Falar do Rock in Rio de hoje, agora pra encerrar o programa, Bernardo, a gente vai ver que no começo, nas primeiras edições do Rock in Rio, não foi assim uma organização nota mil, as pessoas sofreram com lama, com chuva. Vamos ver imagens de como era e do que é prometido pra hoje. O que que você, essas imagens da lama, que ficou famosa no Rock in Rio de antigamente, e depois você conta o que a gente pode esperar nessa edição que começa sexta-feira, na Cidade do Rock, que você vê imagens agora. Eu acho e eu pretendo até cobrar muito no jornal, uma organização profissional, digna do festival, que eu acho que não tem nada, não tem nenhum motivo pra que não seja assim. Eu já fui à Cidade do Rock, até foi um dia de chuva, e o gramado tava lá inteiro. É claro que se você botar 100 mil pessoas pisando num gramado encharcado, em Glastonbury, as pessoas se cobrem de lama do mesmo jeito, né? Isso é normal. Mas a estrutura da cidade me parece muito legal. Eu não consigo visualizar bem como vai ser com 100 mil pessoas lá dentro. Ela é claramente menor que a Cidade do Rock original, que fica quase em frente ali. Mas me parece, ela tem um gramado que me parece perfeitamente sólido, ela tem uma grande parte calçada mesmo de pedra, de lajota, que você pisa normalmente. E a gente não tá no verão, quando chove muito, né? Isso eu acho que é uma grande sacada, acho que do Rock in Rio e da Prefeitura do Rio, de trazer o Rock in Rio pra setembro. Pra, além de badalar o calendário da cidade, você não tá numa época tão chuvosa. Olha, o Redação Esparta TV de hoje recebeu aqui o Bernardo Araújo, crítico musical do jornal O Globo, Tim Vickery, recentemente premiado pelo prêmio Comunix de Melhor Correspondente, que trabalha no Brasil, ele escreve para a BBC sobre notícias da América do Sul, fã do Elton John, do Ozzy Osbourne e dos estaduais. Calúnia, calúnia. Mostramos uma entrevista muito esclarecedora, que certamente vai... Esclarecedora eu não digo, mas muito boa com o Carlinhos Bala, que vai repercutir hoje sobre a polêmica envolvendo o CRB e Fortaleza. Trechos dessa entrevista, se você não conseguiu acompanhar, vão para o site do Redação logo mais. O Redação fica por aqui. Obrigado, Tim, obrigado, Bernardo. Na sequência vem o E-Gol, voltamos amanhã, a partir das 10 da manhã. Tenha uma ótima semana, bom Rock in Rio e até amanhã, gente. Tchau.